O tronco de 4 toneladas é parte de uma árvore rara das florestas da África Central. O corte, de acordo com Greenpeace, foi feito com as licenças exigidas, mas muitas são cortadas ilegalmente. E este é o motivo do protesto em frente ao Ministério do Meio Ambiente em Paris, feito pelo Greenpeace nesta quarta-feira. Os ativistas reclamam que as autoridades deveriam ter implantado controles para evitar a entrada desse tipo de madeira na França, há dois anos. Mas nada foi feito até agora. Sem resolver o problema da madeira ilegal, não vamos acabar com o desmatamento, uma das principais causas das mudanças climáticas. Este é o ano da Conferência sobre o Clima e a França tem de ser exemplar nestas questões. O ato foi um protesto para marcar o segundo aniversário da implantação das regras europeias sobre a importação de madeiras ilegais.